Quando as cápsulas do Major de Paris vão sair com desconto de 75% no CSGO? Essa é uma dúvida que muita gente vem me perguntando ultimamente no meu Discord. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você está querendo ganhar skins totalmente de graça? Entre no primeiro link da descrição, clique nesse maisinho no verde, vem referar o code e utilize o cupom SALAMITESSGO. Verifique se você não roubou e use o código, que assim você ganhará R$2,50 totalmente de graça. E você pode estar ganhando skins totalmente de graça todos os dias. CSGO Cases, o link está aqui embaixo na descrição. E pra mostrar pra vocês na prática, eu peguei aqui dois exemplos de dois campeonatos diferentes pra mostrar o tempo de duração entre até o início do Major e aí vem o desconto. Então como exemplo, eu peguei a qualquer cápsula que tanto faz qual do Major Hill. As cápsulas lançaram dia 28 de outubro dentro do CSGO. Então o campeonato ocorreu entre o dia 10 e 13 de novembro, beleza? Ou seja, duas semaninhas depois de lançar as cápsulas dentro do jogo mais ou menos. Então dia 13 de novembro, vamos ver aqui, 13 de novembro mais ou menos nessa data aqui ó, exatamente aqui no Hype, acabou o Major de CSGO. Depois de um mês desde que deu início ao Major, foi lançada as cápsulas. Exatamente no dia 21 de dezembro, beleza? Então mais ou menos um mês depois do Major, foi lançada essas cápsulas com desconto aqui no Major de Hill. Então após o início do Major, um mês depois foi lançado com 75% o desconto das cápsulas dentro do CSGO. Obviamente caiu o preço, porque estava sendo vendida aí dentro do jogo por 1,35. Então por isso teve essa queda brusca. Bom, agora vamos pegar o Major anterior ao do Major Hill, que é das cápsulas aqui do Antuérpia, beleza? Dia 10 de maio foi lançado essas cápsulas dentro do CSGO. E o Major começou no dia 9 de maio. Ou seja, nesse Major já foi diferente, onde basicamente um dia antes do Major foi lançado essas cápsulas. Então basicamente não teve o histórico antes dessas cápsulas de valorização. Então surgiu e depois de um tempo veio o desconto, que foi no dia 10 de junho. Ou seja, 30 dias logo depois de lançar as cápsulas e o Major de CSGO. E aí basicamente isso que a gente pode ter. Se a gente for vir aqui no meu calendário, por exemplo, o início do Major de Paris foi no dia 8 de maio. Exatamente nesse mês, há um pouco mais que uma semana, tá certo? Então se a gente for parar pra ver, uma semana e meia dá pra se dizer. Então, de acordo com meus cálculos, no início do mês que vem, é pra ser lançado as cápsulas com desconto dentro do CSGO desse Major de Paris. Obviamente a Valve não divulga a data certinha de quando serão lançadas as cápsulas. Ela pode lançar com desconto, sei lá, em um dia e no outro dia seguinte já pode retirar o desconto. Ela é bem imprevisível nessas datas, porém, eu vou seguir a lógica. A cada Major que vem, a Valve costuma estender mais o tempo de promoção. Então, eu acredito que vai até uns 2 ou 3 meses, até mais que 3 meses de desconto com essas cápsulas aqui. Pode ser que demore até mais. Até porque esse ano a gente vai ter o único e o último Major de CSGO na história. Ou seja, a Valve pode simplesmente estender essa promoção até o final do ano. A gente não sabe, é uma incógnita. Porém, vale muito a pena ficar de olho no mercado, prestar bastante atenção. Cuidado se você for investir. Nesse canal eu te ensino como você pode investir, lucrar, ganhar bastante dinheiro em cima da Steam. Comprando nos momentos certos e vendendo também nos momentos ideais, beleza? Meu nome é Simon, eu estou aqui pra te ajudar. Mas por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu!